Você sabe o que a Bíblia ensina sobre gratidão? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Gratidão! Você sabe o que essa palavra significa? Gratidão é o ato de ser grato. É ter uma atitude de agradecimento. É demonstrar alegria por ter recebido algo. Você se lembra de algo pelo qual você é grato hoje? Vamos ver alguns exemplos de gratidão na Bíblia. Começando pelo Antigo Testamento, vamos dar uma olhada na vida de Jó. Se você já assistiu a história dele aqui no Grande Livro, você viu o que acontece com ele, né? Ele perdeu quase tudo. Perdeu todos os filhos, todos os bens que tinha e ainda por cima ficou doente com a pior doença de sua época, a lepra. Será que ele ainda encontraria motivos para ser grato? Vamos ver o que ele falou quando tudo isso aconteceu. Jó 1, 20 e 21 Jó perdeu quase tudo e a sua atitude foi adorar a Deus. Ele demonstrou gratidão. Sabe por quê? Porque ele decidiu ser grato independente da circunstância. Ele adorava a Deus por quem ele é e não pelo que ele faz. Não foi Deus quem causou todo aquele mal a Jó, porque Deus é bom em todo o tempo. Por isso Jó o adorou mesmo estando em uma situação extremamente difícil. Ainda no Antigo Testamento, podemos aprender muito com Davi. Ele escreveu o livro de Salmos e nele encontramos muitos cânticos de gratidão a Deus. Veja as lindas palavras do rei Davi. Davi também adorava a Deus por quem ele é. Ele era grato porque o Senhor é bom. Ele era grato por seu amor leal eterno e por sua fidelidade. Não é à toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração grato. Quantas coisas estamos aprendendo! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para a nossa história. Já no Novo Testamento, temos um lindo exemplo de gratidão na vida de Maria, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Ela foi escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. Ela foi escolhida para cuidar e educar o Messias, o Redentor de toda a humanidade. Ao se dar conta da divina missão que recebeu, Maria rendeu graças ao Senhor, dizendo Maria expressou sua gratidão a Deus porque confiou a ela uma missão especial. Ela tinha um coração grato e, como Maria, precisamos aprender a reconhecer que, sem Deus, nós não somos nada. Tudo é pela graça. Outra pessoa com quem podemos aprender sobre gratidão é Jesus. Isso mesmo! Jesus é o Filho de Deus. Ele é um com Deus e, mesmo assim, demonstrou gratidão em muitos momentos. Quer ver? Quando Jesus chegou na cidade, Lázaro já estava morto há quatro dias. E ele estava lá para ressuscitá-lo. Mas, mesmo antes de fazer o milagre, veja o que ele faz. Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11, 41 Impressionante! Jesus demonstrou gratidão a Deus antes mesmo do milagre acontecer. Isso significa que nós também podemos agradecer pelos milagres que Deus ainda fará na nossa vida. E você se lembra da multiplicação dos pães e peixes? Era uma multidão com fome. E eles só tinham cinco pães e dois peixinhos. E o que Jesus fez? Reclamou? Chorou? Clamou por um milagre? Não, não! Veja o que ele fez! Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Marcos 6, 41 Jesus deu graças. Sim, ele demonstrou gratidão mesmo sabendo que aquela quantidade de comida não era nem de longe suficiente para tanta gente. E o milagre aconteceu! Aqui podemos aprender a ser gratos mesmo quando parece que o que temos não é suficiente. Jesus nos ensina a ser contentes com o que temos nas mãos. E a partir da nossa gratidão, Deus faz grandes milagres. Nessa história, vemos que depois dessa oração, todos comeram até ficar satisfeitos. E ainda sobraram doze cestos cheios. A gratidão gerou multiplicação. Jesus também demonstrou gratidão em outro momento totalmente inesperado, a última ceia. Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos dos romanos e ele sabia que seria condenado a pagar por crimes que ele nunca cometeu. Mesmo assim, sua atitude foi de gratidão. Veja o que ele disse à mesa com seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, de 26 a 28. Jesus deu graças. Ele agradeceu por aquele momento estar acontecendo, mesmo que também soubesse o quanto sofreria nas horas seguintes. Jesus sabia que seria traído e tudo o que aconteceria em seguida, e mesmo assim, encontrou motivos para demonstrar gratidão. Isso nos ensina uma lição poderosa. Sempre podemos encontrar motivos para ser gratos a Deus. A gratidão deve estar sempre em nosso coração e em nossas palavras. O último exemplo que veremos hoje sobre gratidão é o apóstolo Paulo. Ele conheceu Jesus depois que o mestre já tinha ressuscitado, e mesmo assim, viveu uma vida intensa de pregação do Evangelho. Paulo passou por todo tipo de dificuldade. Foi perseguido, preso, passou fome, sede, sofreu agressão e muito mais. Mas observe suas palavras. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Ah, aquele famoso versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala de contentamento. Não tem a ver com eu poder fazer tudo o que eu quero, que Deus vai me ajudar, não. Paulo estava declarando que ele estava pronto a suportar qualquer dificuldade, porque sabia que Deus o fortalecia. Ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Por isso, suportou tantos desafios sem desistir de anunciar o Evangelho. Esse é o poder da gratidão. Uau! A gratidão é mesmo uma chave em nossas vidas. Através dela, podemos adorar a Deus no meio das dificuldades, porque reconhecemos quem Ele é e não somente o que Ele faz por nós, e que sem Ele não somos nada. Também aprendemos que a gratidão gera os milagres e que mesmo que nada aconteça como nós gostaríamos, a gratidão nos traz contentamento, o que nos ajuda a suportar qualquer situação sem desistir. Se você estiver passando por algum momento difícil hoje, busque em sua mente motivos para ser grato a Deus, e você verá os milagres que Ele pode fazer em sua vida. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Amém! Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do grande livro. E mais! Além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o grande livro de colorir. O link está na descrição. Até a próxima, tchau!